Fala pra mim Fala pra mim Diz a verdade O que mudou assim Então de repente Quero saber De onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado Todo cruzado E a gente não consegue se entender Por que não me telefona Dê notícia de você Liga ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença É a sua indiferença que me mata Que me mata Coração de virgem dois Na sua falta Na sua falta Fala pra mim Diz a verdade Diz a verdade Diz a verdade Diz a verdade Uma parte Diz a verdade Que me mata Que me mata É uma invasão Nó Dentro de mim Coração Divide em nós Na sua falta Uma parte É o começo O começo A outra É o fim Diz a verdade Diz a verdade Diz a verdade Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Meu coração esquece Tudo que você me fez Eu volto pra esse amor Eu volto pra esse amor Insano Sem ressarir Pra recomeçar Já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas E essas coisas E paixão Não tem explicação É simplesmente Se entregar Deixar Acontecer E sempre acabo Me envolvendo Com você Nesses encontros Eu insisto Em te encontrar Como se eu partisse Já pensando Em voltar Como se no fundo Eu não pudesse Existir Sem ver você Toda vez que eu volto Eu te vejo Sempre igual Como se a saudade Fosse a coisa Mais pra não E eu chegando Sempre como um louco Pra dizer Que amo você Amo você Que me leve pela vida O coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho Pelo avesso Cada volta eu recomeço Mas é paixão Mas é paixão Essas coisas De paixão Não tem explicação É simplesmente Se entregar Deixar Acontecer Eu sempre Eu sempre acabo Me envolvendo Com você Nesses encontros Nesses encontros Eu me insisto Em te encontrar Como se eu partisse Já pensando em voltar Como se no fundo Eu não pudesse Existir Sem ter você Toda vez que volto Eu te vejo Sempre igual Como se a saudade Fosse a coisa Mais banal E eu chegando Sempre como Um louco Pra dizer Que amo você Amo você Amo você Eu amo Eu amo Amo você Eu amo Eu amo Eu amo Amo você 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 No meio da conversa De um caso terminando Um fala o outro escuta Os olhos vão chorando, a lógica de tudo, meu desamor que chega, depois que um descobre, que o outro não se entrega. Quem vai sair a rumo, as coisas foi na mala, enquanto o outro fuma, o cigarro na sala, e o coração palhaço, começa a bater forte, quem fica não deseja, que o outro tenha sorte. E hoje um do outro, a vida é toda errada, o homem não se importa, com a roupa amarrotada, e a mulher em crise, quantas vezes chora, a dor de ter perdido, um grande amor que foi embora. Mas quando vem a volta, o homem se arruma, faz barba, lava o gato, se banha, se perfuma, e liga pro amigo, que tanto lhe deu força. E hoje um do outro, a vida é diferente, a solidão dá espaço, o amor que estava ausente, quem olha não tem jeito, de dúvida agora, da força da paixão que tem. Dois corações e uma história, a força da paixão que tem, dois corações e uma história. Quando acordar de manhã e tomar seu café sozinha, pergunte pra sua tristeza se ela também é minha. Escreve meu nome com a porta do dedo, as sobras de pão sobre a mesa. Acende um cigarro de pão sobre a mesa, acende um cigarro, despeça o café, pensa na minha tristeza. Quando eu acordar de manhã e tomar meu café sozinha, pergunte pra minha tristeza se ela também é sua. Amigos perguntam, Amigos perguntam como eu estou, se a gente ainda não se viu, brincam comigo e dizem que estou, com cara de quem não dormiu. Amigos perguntam como eu estou, com cara de quem não dormiu. Amigos perguntam como eu estou, com cara de quem não dormiu. Quando eu acordar de manhã e tomar meu café. Amigos perguntam como eu estou, com cara de quem não dormiu. Amigos perguntam como eu estou, com cara de quem não dormiu. Amigos perguntam como eu estou, com cara de quem não dormiu. Amigos perguntam como eu estou, com cara de quem não dormiu. Amigos perguntam como eu estou, com cara de quem não dormiu. Amigos perguntam como eu estou, com cara de quem não dormiu. Amigos perguntam como eu estou, com cara de quem não dormiu. Amigos perguntam como eu estou, com cara de quem não dormiu. Que a gente fica sem se amar Não ligo pra ela, que ela não liga Que a gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procura Que a gente fica sem se amar Quero ouvir vocês cantando assim Minha mãe naquele dia me falou que o mundo como ele é Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria poder E senta ao lado do meu pai na pequena cidade Que ela jamais saiu Ela me disse assim, meu filho, vou com Deus Que esse mundo inteiro eu sei Eu sei que ela nunca compreendeu Nos tempos de um dos carinhos de um lar Mas ela sabe o que o rosto quer O filho viria o passarinho que ela voar Eu bem, queria continuar ali Mas o destino que eu me cortaria E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha vez E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha mãe na sua E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha mãe na sua Eu deixei chorando a minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha mãe na porta Na noite passada você me deu tudo que tinha direito Me pergou de jeito cruel sem defeito pra nunca esquecer Sentir-me perdido no mar de carícias, abraços e beijos Unimos dois corpos, matamos desejos, sem pensar que foi nossa última vez E hoje foi surpreendido com o seu adeus, você deu as costas para os sonhos meus Restou só lembranças da noite passada Na fronha ficaram as marcas do batom que usava Fiz pelo bilhete que me regalava Desculpe, querido, foi da última vez E hoje foi surpreendido com o seu adeus, você deu as costas para os sonhos meus Restou só lembranças da noite passada Na fronha ficaram as marcas do batom que usava Estou só lembranças da noite passada Desculpe, querido, foi a última vez Foi a última vez Desculpe, querido, foi a última vez Desculpe, querido, foi a última vez Se uma estrela cadente o céu cruzar e uma chama no corpo me acender Vou fazer o pedido e te chamar do começo do sonho acontecer Quando os dedos forcarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas roubando em carrocer Testemunhas do amor do livro E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Morro de amor As lutes sabem como eu te esqueci A lua sabe que eu me apaixonei Mas se você, o que você não me deu? Sonho de amor Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo espremecer E as estrelas rodando em cartazel Testemunhas do amor, eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor Eu me engano A lua sabe como eu te esperei Eu não conto pra ninguém Pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Mas se você, o que você não me deu? Sonho de amor Sonho de amor Não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver Eu não vou negar, não vou negar sem você, não peço saudade Você traz felicidade, eu não vou negar Não vou negar que sou louco por você, meu doce minero, meu pedacinho de ser Eu não vou negar, eu não vou negar Você é minha amor, minha amada, minha alegria, meu corpo de fadas, minha fantasia Faz que eu preciso pra sobreviver Eu sou seu apaixonado, um de alma transparente, um louco alucinado, meio e consequente Um caso complicado e ciente É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa Que faz eu pensar em você esquecer E mais eu esquecer minha vida ainda pra viver Ah, é o amor Me derrubava a base forte da minha paixão Eu não vou negar, eu não vou negar, eu não vou negar Pra sobreviver Eu sou seu apaixonado, um de alma transparente, um louco alucinado, meio e consequente Um caso complicado e ciente É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa O que faz eu pensar em você esquecer O que faz eu esquecer minha vida ainda pra viver Eu não vou negar, 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 eu não vou negar E promete amor sincero uma vida inteira Que com você o meu inverno vira primavera Viver me chorando, estar apaixonada Cometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpri nada Se eu seguir o seu caminho, chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando água só enquanto fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor, eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso, sinto que respiro Me diz tão bem Que parece verdade O que você me fala Não vou acreditar Me diz tão bem Quando você fala tão apaixonada Meu amor, eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso, sinto que respiro Me diz tão bem Me diz tão bem Que parece verdade O que você me fala Não vou acreditar Me diz tão bem E até chego a imaginar E até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Não me ama de verdade Me diz tão bem Não me ama de verdade Não me ama de verdade Eu semente Também Eu semente Eu semente Eu semente Eu semente Também Na minha terra Quando eu cantava Um alguém chorava Pelos versos meus Eu a amava Mas um certo dia Numa tarde fria Eu lhe disse adeus Deixei estante Aquela criatura Uma jovem pura Do interior Nunca mais vi Aquela namorada Minha doce amada Meu primeiro amor Parti em busca De uma conquista Me torneia Me torneia Fisca E compositor Mas os amores Que me enropearam Nunca apagaram Meu primeiro amor Eu vivo agora Da feliz Lembrança Meu amor E criança Minha alegria Estou distante Mas a ama ainda Jovenzinha Linda Filha de Maria Estou distante Mas a ama ainda Jovenzinha Linda Filha de Maria Filha de Maria Filha de Maria Lozo do tempo Meus sonhos chegaram Marcas que ficaram Nesta caminhada A luz divina Do Jesus Menino É o que me ilumina Nesta longa estrada E a corrida Desses longos anos Tantos desenganos E lutas vencidas Sempre cantando As canções mais belas Na rival tabela Do show da vida Parti em busca De uma conquista Me tornei artista E compositor Mas os amores Que me rodearam Nunca apagaram Meu primeiro amor Eu vivo agora Da feliz lembrança Meu amor E criança Minha alegria Estou distante Estou distante Mas a ama ainda Jovenzinha Linda Filha de Maria Estou distante Mas a ama ainda Jovenzinha Linda Filha de Maria Como essa noite Tudo está bem arrumado O ambiente decorado À espera de alguém Que certamente Será mais um usuário Do mercado necessário Que esta linda casa tem Mercado alegre Mas cheio de falsidade A grande especialidade Que traz o consumidor Que vem ali Somente pra passar tempo Reviver alguns momentos De um mentiroso amor Este lugar Cheio de luz colorida Mora mulher querida Que também me perdeceu E que ao som De uma falsa Ou de um bolero Vem de tudo O que mais quero Destruir o sonho meu Se eu pudesse Fecharia esse mercado Pois ele estando fechado Comigo ela vem morar E só assim Irei ficar sossegado O amor tão desejado Não precisarei comprar Mercado alegre Cheio de luz De beleza Razão da minha tristeza Motivo da minha dor Lugar aonde Eu não vou Pra passar tempo Esse pra viver Momentos De um verdadeiro amor Nesse lugar Cheio de luz colorida Mora mulher querida Que também me perdeceu E que ao som Me diz como vai ficar Se o beijo Desejo que eu sinto Tudo aqui lembra Você Me diz como vai ficar Ver suas coisas Espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto E o cheiro Do teu corpo Tá em tudo Pelo ar Se a música Que antes tocava Tá de novo A tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo Me faz lembrar Ah, esse amor Me devora E descrama Meu peito Me deixa retardo E cheio De medo Todo apavorado Pensando No que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem Fora de hora É uma situação Que não tem Quem dê conta É pau Prata Coito Que bate E desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo O desejo Que eu sinto Tudo aqui Lembrar Você Me diz como vai ficar Vê suas coisas Espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto E o cheiro Do teu corpo Tá em tudo Pelo ar Se a música Que antes tocava Tá de novo A tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo Me faz lembrar Ah, esse amor Me devora E descrama Meu peito Me deixa retardo E cheio De medo Todo apavorado Pensando No que vai dar Ah, esse amor É paixão É um trem Fora de hora É uma situação Que não tem Quem dê conta É pau Prata Incloido Que bate E desmonta E desmonta É um trem Não sei por que brigamos, por simples motivo qualquer, você tem ciúme de mim, diz que amo outra mulher, diz que os homens são todos iguais. Não merecem a esposa que tem, amam sempre a pessoa errada, que despreza quem lhe quer bem. Se chego tarde em casa, você vem cheirar minha roupa, pra ver se tem algo estranho, e então você fica louca. Mas eu que sou quem eu sou, pão esposo, amigo e fiel, nem assim você dá valor, nesse anjo que lhe caiu do céu. Você reclama demais, não confia nesse seu marido, quem sou eu, coidadinho de mim, para ter outro amor escondido. Você reclama demais, não confia nesse seu marido. Quem sou eu, coidadinho de mim, para ter outro amor escondido. Ouvir pelo rádio uma história tão triste, que muito me diz. Meu pranto na face, desliza depressa, lembrando o passado. Porque quando ouço falar de um carreiro, lembro de meu pai com seu dama inteiro, e um carro de boi com seu canto chorado. São coisas que ficam na mente de alguém, que venceu na vida estudando o que foi. Mas graças ao pai que lutava por isso, estudar o filho foi um compromisso, e ele assumiu com o carro de boi. Se hoje eu tenho um carro bonito, com luxo e conforto, rodando macio, correndo na estrada, com porte de nobre, Herança sobrevivente, um carro cansado, um carro de boi, de cheio empoeirado. Também não esqueço meu berço de pobre. Comparo a história que acabo de ouvir, com a minha história, o começo da vida. Desperta no peito, uma dor que me mata, enquanto a lembrança o passado regrada, trazendo a saudade da infância querida. Meu Deus, se eu pudesse voltar pelo tempo, buscava depressa. O carro de boi, e o meu velho pai, carreando na estrada. Seria tão bom se meu tempo voltasse, não teria preto correndo na face, mas sei que de tudo não resta mais nada. O que me consola é saber que existe, histórias iguais por aí certamente. Pessoas que têm um diploma na mão, verão que é certa a minha afirmação, que o carro de boi diplomou muita gente. Toda vez que o amor acaba, a casa desaba em cima da gente. Nada presta, nada mais existe, só um casal triste, que nunca se entende. Se em casos como esse, é o homem que se vai. Nós estamos desse jeito, tudo está desfeito, e seu homem sai. Errados virá o povo quando eu sair, mas que fazer se hoje não a quero? Errados, nós pois seremos muito perseguidos. Se não deu certo nossa vida como amantes, vamos tentar mais uma vez como amigos. Se em casos como esse, é o homem que se vai. Nós estamos desse jeito, tudo está desfeito, e seu homem sai. Errados virá o povo quando eu sair, mas que fazer se hoje não a quero? Errados virá o povo quando eu sair, mas que fazer se hoje não a quero? Se não deu certo nossa vida como amantes, vamos tentar mais uma vez como amigos. Errados virá o povo quando eu sair, mas que fazer se hoje não a quero?